Foi pelo Twitter o único pronunciamento da governadora Ieda Crúcius sobre a volta ao processo que a acusa de improbidade administrativa. Mais uma vez a governadora adotou postura implícita em relação ao fato. Desde a época em que a ação foi ingressada pelo MPF, Ieda preferiu contestar quem julgaria o processo do que se defender das acusações. Ieda disse que seria apenas cansativo se não fosse tão triste o evidente viés da criação de escândalos. Ela ainda argumentou que o povo deveria lembrar da medalha Zilda Arnes recebida ontem e não da manchete dos jornais. A decisão do STJ atende recurso dos procuradores do MPF. Eles pediam que Ieda tornasse a responder a ação que aponta uma série de irregularidades envolvendo o desvio de 44 milhões de reais do Detran Gaúcho. Em outubro do ano passado, a governadora havia sido retirada do processo que envolve nove pessoas. A defesa de Ieda ainda pode recorrer da decisão judicial. Através de nota, o advogado da governadora Fábio Medina Osório afirmou que vai reverter a decisão no pleno do STJ. Medina criticou a forma como o processo foi julgado com a sentença de apenas um ministro. Ele acredita que enquanto o processo não chegar ao Supremo, nada vai mudar. A presidente eleita Dilma Rousseff discursou hoje durante um evento festivo no Diretório Nacional do PT em Brasília. Foi o primeiro ato público depois da formação do governo de transição. Ela chorou ao falar do apoio dos militantes à campanha do PT para a presidência da República. Tem um fato que quando a gente é candidato e que está sob pressão, sobre constante escrutínio, tem um fato que é assim um verdadeiro abraço de mãe. É quando você desce no aeroporto, você vê lá, sem sombra de dúvida você vê, primeiro a bandeira, a camiseta e depois até me comode. Uma imensa solidariedade. O Ministério do Trabalho anunciou hoje recorde em geração de empregos no ano. Até outubro, foram criadas 2 milhões e 400 mil vagas no país. No Rio Grande do Sul, foram cerca de 160 mil, um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os estudantes que tiveram problemas no preenchimento do cartão de resposta do Enem têm até a meia-noite de hoje para pedir a correção invertida. A solicitação pode ser feita pelo site do Inep. Não é possível cancelar o pedido. Ontem, a Justiça Federal suspendeu a liminar que garantia a realização de uma nova prova para todos os alunos. Um apagão parcial causou transtornos na noite passada em São Paulo. Confira esta e outras notícias que foram destaque no país. O blackout atingiu a zona sul e leste de São Paulo, além de cidades do ABC Paulista. A falta de energia durou cerca de 3 horas e causou prejuízos ao trânsito e ao comércio. No bairro Morumbi, um susto em frente à casa do empresário Silvio Santos. O alarme da residência disparou e mobilizou um helicóptero, 30 policiais e 15 viaturas. Um galho acionou o sistema. Em São Bernardo do Campo, um vizinho do presidente Lula foi feito refém dentro do prédio onde mora. Valdecer da Rocha entregou 8 mil reais aos bandidos. O Palmeiras retirou o protesto contra o Goiás, que seria registrado na Comebol. O pedido seria feito a pedido do técnico Felipão. Ele foi atingido por um rádio na partida da última quarta-feira. A polícia paulistana analisa as imagens em que o rapaz aparece agredindo outro com uma lâmpada fluorescente. O episódio foi caracterizado como homofobia. As imagens foram captadas no último domingo. A polícia fluminense ouviu nesta manhã os militares que estavam no Parque Garota de Ipanema, também no último domingo. Um dos agentes foi reconhecido pelo estudante que foi baleado após uma parada gay na zona sul do rio. A seguir é a previsão do tempo e ainda as notícias da dupla Grenal. A Central Gaúcha de estágios tem mais de 200 vagas no nível médio, técnico e superior. Os interessados podem visitar o endereço na capital ou entrar em contato pelo telefone. Apenas uma situação da andei. A CRT é minute. Achei a half a weres. Aul . Aandiar especial. Aprei. 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 Aprei.